Música Eles então galera, estamos de volta com mais um vídeo da nossa série De World of Final Fantasy E bem, no vídeo de hoje Vocês podem ver que eu peguei aqui o Black Neck Por via das dúvidas Pra vai que Eu consiga utilizar ele Como meu Como eu posso dizer Como eu posso dizer, velho? Puts Como secundário, né? Do Chocobo Eu acho que não, né? Mas E outra coisa, eu acho que eu descobri como pegar o Mega Chocobo Se eu não me engano Tem uma missão aqui Do Bards Ué, o que? Agora que estamos Estão se sentindo deixada de lado Ela quer visitar Siren para pedir um Conselho Em vez de achar Hayun E Siren para conversar O que? Huh What the fuck Enacroses, eu vou Apareceu na Ok Que? Bem, calma Antes disso A gente Isso aqui é pra ajudar a Seraf Não Que que é isso daqui? Silver Head Ok Unite Tidus Liga do S Calma Calma Aqui, ó The Black Chocobo Será que é esse? Hmm Eu acho que não Calma, vamos ver todos que eu tenho liberado ainda pra fazer Deixa eu ver Tá, daqui em diante Beleza Esse daqui Casade de Coronel Princesa Goblin Esse daqui Não tem nenhum negócio Tá Sherlota Ok Undead Princesa Hmm Ok, não tem nada nesse Nada nesse Isso daqui tem Darico Então não deve ser Friendship Não Não Ok Deve ser esse então Save de Chocobo Sei lá Aqui não dá nada Deixa eu ver Deve ser Bem, vamos fazer o seguinte Vamos fazer esse Black Chocobo Aqui Vamos ver se é esse Porque com isso eu tenho bastante armagem Então, anyway, tá ligado Hmm Mas é verdade Mas é verdade É verdade Que isso é que eu compre Bute É verdade É verdade Então, eu sei Entουμε Ok Mas eu sei Não pode ver Qualquer coisa Ai Não Resulta scripture Queita Você Você está Queita 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 Comenta E Queita Más Termina Queita 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 Paraíso Ah Há! Ok! Não é ele! Há! O que é isso? Oh! Agora eu quero jogar lá! Por que você conhece o lugar? Por que? Por que? Eu diria que ela não precisava mais, né? 10.710 e ela estava a menos 50 de fogo! Hum! Interessante! O dele não mudou então, né? Caralho! Au! Caralho! Ele é rápido! Nossa! Morreu! Quase morreu! Dá para imprismar ele? Não é imprismável! Beleza! Tá! Então vamos fazer o seguinte! Vamos testar e vamos ver a animação que é isso aqui! Uh! Ok! Ok! Beleza! Que da hora! Mano, que da hora! Bem... Vamos seguir aqui, né? Que da hora! 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 É isso aí! É um jogo! Não é um BATS! Como foi? O BOKO foi pegado! Acho que é um parceiro do inimigo do Tóquio do Tóquio. O quê? O BOKO? Você é um homem de Chocolata. Você pode sentir que se fosse o S.O.S. do Chocobo. Ah, é... é... O que é que você disse? É isso aí. Quando eu morri, eu me deixei de levar para alguém. O que eu me deixei de levar para alguém. Eu me deixei de ouvir um homem. Eu me deixei de fazer um homem. Aquele momento, o que eu me deixei... Ah, é isso aí. Mas você não percebeu o Tóquio do Tóquio do Tóquio do Tóquio do Tóquio. Então, o que você era do Tóquio do Tóquio do Tóquio do Tóquio? Masta? Como foi? Esse é o mestre dela. É? O que você... Eu sou seu mestre. Eu sou sua mestre! Vou atrás para você! Hum... O que é? Deisericórdia, por que tem que fazer isso? Ei! Espere! Ok! O que é? O que é? O que é? Ah, o mestre! É? É que eu sou um mestre, que é minha... Como você quer? Deixe o que você quer dizer com isso! Voumos falar sobre isso! Bem... Este Chocobo tem bastante talento de talento, mas comérita só a fazer você. Então... Alguno é mais blasfé! Para que nós possam leitura-se de um mundo que você precisa de um mundo meca-chocobo. O Mekachocobo está um mundo meca-chocobo? Qual é o mundo que é? O que é isso? No mundo em este mundo, os homens de chocobos estão se relacionados com um homem. Isso não é verdade. Isso é normal, não é? A gente e a chocobos... Não, eu e a minha, eles estavam trabalhando com isso. Não é um relacionamento de ajuda. Os homens de chocobos, 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 e os homens de chocobos, eles deveriam se transformar. O que é isso? Eu não tinha que fazer isso. Não tem isso. É isso mesmo. Não tem isso. Os homens de chocobos estão capazes de fazer isso. Você... É, mas é incrível. Você é porque possui um homem assim? Eu? Não é ideal. Os homens de chocobos estão felizes. Então você não vai falar disso, mas você não vai! Você não vai ser capaz de você? Eu acho que é uma coisa mágica. Não é impossível! Eu sou eu que eu a vencer! Eu já sou eu! Você já quebrou tudo! Você fica mal de nós! Eu não estou falando de você! Ok! Ha! Ah, tá, ah, vamos meter então aqui um out more, né, ok, 3 mil de dano, é, não tem muita vida, vamos ver menos 50, menos 75, bem, ok, au, filho da mãe, vamos fazer de novo então aqui Nossa, ele se dano, tá ligado, velho, na moral, olha isso, ok Ok Ah! Então, ele está no chocotá. Você estava falando sobre ele. O que é isso? Ah! Bem, isso é... É isso mesmo. Você não tem que voltar à casa. É isso mesmo? Ele parece que o chocobo está fazendo uma espécie de pensamento como uma pessoa humana. Não tem nada! Ei, espera! Chocotá! Ah! Chocotá! Ha! Ok! Bem, vamos lá então. Aqui. Hyperion. Mega Chocobo! Então agora eu posso fazer. Finalmente. Liberar, né? E continuar comprando. Aqui embaixo é um Hyperion, ok. Vamos comprar esse aqui primeiro. Ok! Ah! Vamos ver o que ele entera pra gente. O que eu posso comprar. Ah, não... Strange++. Defense++. Berserk, Overclock, Charge. Bem. Vamos já comprar essas daqui. Ok. Enquanto Berserk. Não preciso de Body Slam. Vamos comprar esse. Ok, Sync up! Nice! E a gente pode comprar então o Body Slam mesmo, né? Já que isso daqui não dá pra comprar. Ele tá quase completo dele. Falta quatro, faltam seis níveis. Fora isso. Fora isso, eu teria que... Aqui já tá comprado, né? Teria que voltar aqui, eu acho. Não, né? Não, aqui eu já comprei. Então eu tenho que voltar nele e comprar o do Hyperion. E daí começar o pau do Black Chocotique do Hyperion. Bem. Vão ser mais status, né? Mais pra frente do jogo. Por enquanto, finalmente, ele deu uma melhorada. Vamos ver como é que tá o stack do Lan agora. 802. É, ficou ainda mais forte do que o da Lan. Suave, tá ligado? Suavão. Bem, vamos aqui. Curar. Como a gente ainda tem um tempo no vídeo, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer a intervina. Da... Como é que é o nome? Não... Esse aqui, ó. Que é da Seraphie. Que ela também quer a transformação. Vamo ver qual que é a transformação dela. Será que é a própria... O bicho da coisa? Da Halloween? Essa aí? É. 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 Ok? Eu acho que estou bem. É, né? E quem está a perguntar? E você também está rápido! Avinna, você percebeu aqui? É verdade! Mas eu acho que eu estou usando o que foi para o Seraphie, mas eu não tenho que fazer nada. Eu não posso fazer isso? Bem, eu acho que é melhor fazer o Mirage. Eu acho que não é uma pessoa tão tranquila, mas... Ok Que isso Caralho, ela realmente ficou bem mais rápida Nossa, e Tomohawk com High Counter na cara Tá, nesse caso Blizzard Blizzard Vamos ver 3Kzinho, tá bom Errei Não, tá bom Tomohawk, caralho Ela tem Haste Raise, Cure, Libra Não Tem Firaga Caralho Tá, nesse caso Então Vamos pro Blizzard Vamos ver quantita no Blizzard Bastante também Beleza Uh, Silent Voice Que que é isso Puta que pariu Jardim A É Não posso Beleza Tá, pode que tá relacionado a gente básica nesse caso De novo De novo não, né? Ok Oi Molheu Boa Bem fácil Pra ser sincero Mas tudo bem Ok Ok Tamamamohime Isso aí mesmo Acho que então posso tirar o Black Neck e colocar então a Seraphim na equipe, né? Voltar a Seraphim na equipe, na verdade, né? Me Meu Deus Havia Passado Boa Fala Fala mesi O quê? Aqueles dois? Sim, sim. Você já percebeu um pouco, Seraphim. Hum... Eu não entendi muito bem, mas... Então, eu acho que é isso. Então, eu tenho um pouco de energia que me empolgou. Você pode usar muito bem, Lan, Ren. vamos pegar então aqui Adventure Log dela né Siren Diva Serafi peguei um peguei as duas ok nesse caso então né sem mais delongas vamos tirar aqui o Black Neck se bem que eu não tenho realmente né a evolução dele né do memento para a evolução dele é absaria mas tudo bem eu não tô muito afim de ficar com ele mesmo então não não é o Babliss que eu quero ter o cara é aqui é o Black Knack tá vamos tirar na verdade eu consegui a dela também né que é seria Siren mas de boa vamos pegar a Serafi a Serafi a gente a verdade é aqui né ah eu tenho que comprar a primeira verdade eu esqueci olha ali a Diva Serafi vamos lá compro isso aqui tá bom vamos já comprar o que der aqui com ela o que dá pra comprar aqui a Eroga interessante vamos pegar aqui balancega vai que ela fica útil para ser usada né Silent Voice HP que que é esse Auto Fênix caralho ok vamos comprar na verdade vamos guardar aqui a gente sai já tem segura ela Diva Serafi 261 a Tama tá com 259 uh ah 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 mas não eu quero deixar ela e o Babliss mesmo vamos deixar ela de lado a Serafi tá então acho que assim tá bom né temos quatro XL dois large e o time acho que tá bom né ah vamos na verdade sair e entrar só para curar e vamos ver ok Miradil verdade vamos mexer nas Miradil eu acho que 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 ela não precisa mais de Libra né eu poderia colocar a Eroga nela mas dá um coverage maior para ela né Fira eu não tenho nada melhor para colocar não né mas tá suave nível 60 tá aí né então anyway que eu acho que tá bom também então beleza aqui tem que pegar os mementos né tried um bem acho que é isso então né nós conseguimos preparar até bastante coisa para o final do jogo então acho que de resto a gente só vai e termina o jogo agora, né? Bem, eu vou estar parando o vídeo por aqui, galera. Se vocês gostarem do vídeo, deixem aquele gostei, aquele favorito pra ajudar na divulgação. Comente aí embaixo se você gostou, se você não gostou. O que você gostou, você está daí mirando pros próximos e se inscreva no canal, porque é a força pra mim e está em cima das atualizações da sua timeline do YouTube. Mas é isso então, galera. Valeu, falou. Fui.